Nenhum crime à vista Acho que sabem que quando o super choque tá na cola É melhor os bandidos estarem fora Eu tô ficando maluco ou fui atacado por uma garota com asas Minha roupa tá cheirando a comida chinesa ruim Meu garoto elétrico Belo salto, super chique Eu sei lá seu nome Tá afim de brincar de novo? Tá? Tá? Vamos É isso que você ganha me desrespeitando Não tem pra onde correr Nem onde se esconder Pessoal, a gente podia dar as mãos e cantar kumbaya Relaxa, herói Só queríamos sua atenção Ah, quem apagou a luz? Que passeio foi esse? O Expresso do Além da Imaginação? Cara, qual é a próxima parada? Dá pro nosso gasto Pode me chamar de Ebon, mestre das sombras e das trevas Não é muito modesto, hein? Não é hora pra modéstia, herói Acredito que tenha conhecido meus parceiros Talon? A gente já se cruzou por aí Ela é a nossa rolinha E tem o ship A minha mira tá tão ruim hoje Tá tão ruim quanto o seu visual Ele faz armas de energia luminosa Quanto mais potência, melhor E esse é o nosso último recruta Uma caixa de energia iônica De Struck Ela é meio tímida a princípio Mas depois melhora E eu não sei Vocês me trouxeram aqui pras apresentações? Mais para uma proposta Ah, é? Junte-se a nós Somos uma nova raça A meta raça Bom pra vocês Mas acho que eu tô fora dessa espécie Só porque um gás não mexeu na sua cara Não quer dizer que não seja um monstro como a gente Ai! Lá em cima nos chamam de criaturas monstros Nos obrigaram a nos esconder Mas foi tudo pra melhor Passamos o nosso tempo nos conhecendo Olha o Struck daqui Lá em cima ele era um rejeitado Mas com a gente Ele está à vontade Não é, Derek? Derek? Então, o que acha da proposta, herói? Ah, obrigado Mas eu trabalho melhor sozinho Se acha melhor que a gente, é? Controla-se, Pellum Ele precisa de tempo pra pensar Ah! Estou avisando Se não estiver com a gente Vai para o topo da nossa lista Tchauzinho Essa vai pro Acredite se quiser Tchauzinho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri